Por que que o Kevin, por exemplo, você se apaixonou, eu estive lendo, entendeu? Se eu li sobre eles ali, vocês realmente eram apaixonados, o moleque era apaixonado por tudo, fazia umas loucuras malucas por você. E eu por ele, eu nunca me vi vivendo o que eu vivia com ele, era dois fios desencapados. Eu brigava com ele, eu comprova pra passar, eu vou pra Dubai. Vou, Angra, vou. Essa história de Dubai, né? Que você foi e ele foi até lá, né? É, eu cheguei na segunda, ele chegou na terça. Meu Deus do céu. Mas como que você decidiu? Ah, vou pra Dubai agora. É, a gente brigou na quinta-feira na gravação de um clipe e eu terminei com ele pela internet, ele não viu. Terminou-me pela internet? É, fiz uma nota de esclarecimento, figura pública agora. A mãe tá blogueira, aceita. Então eu fiz uma, ele foi gravar um clipe, eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu até um certo horário, depois não me respondeu mais. E eu liguei pro Jader, o Jader me respondeu também até um certo horário, depois não me respondeu mais. Mas até então, patrão dele, né, cara? Eu não tenho o que cobrar, quem me deve satisfação era ele. Procurei ele em alguns recintos, nessa noite eu não dormia. Ô, inferno, ele não dava muito trabalho. Mas não localizei. Pra casa, conversei com Deus, falei assim, ô, chega, Deus, deixa esse menino viver a vida dele. Ele é novo, tal. Eu sou, eu tenho outro tipo de vivência. Aí fiz a nota de esclarecimento, porque se eu passasse três, quatro dias sem postar nada com ele ou ele comigo, o povo já começava. Ih, terminou. Aí saía no site de popoca. Aí eu acordei, fiz a nota de esclarecimento, desejando coisas boas para ele, coisas boas pra mim. Beleza, e postei lá. E bloqueei ele em tudo. Eu aprendi isso com ele, que ele me bloqueava em tudo, depois ele me chamava nas mensagens. Aí, beleza, aí ele me ligou de vídeo do celular do Jader. Ele, aí, meu, tá chapando? Aí eu, puf, desliguei e bloqueei o Jader também. Aí ele começou a me mandar mensagem, mensagem, mensagem. Eu liguei pra uma esposa de um amigo dele, doutor Felipe, que ela tinha ido pra Dubai, acho que uma semana atrás. E eu liguei, eu falei, Bárbara, como é lá em Dubai? Porque o povo falava que não podia isso, não podia aquilo. Eu falei, meu, eu sou louco, eu vou ficar preso em outro país, né? Aí eu liguei pra ela, ela me explicou e tal, só que ela comentou com o marido dela. E o marido dela falou pra ele, a doutora tá indo pra Dubai. Ele, como assim? Falou, a doutora tá indo pra Dubai. Ele falou, a viagem dos nossos sonhos, ela vai sozinha. Aí ele começou a mandar mensagem, mensagem, mensagem. Eu lembro que eu tava no Iguatemi, ele mandou mensagem. Tô chegando na sua casa, se não abrir o portão, vou entrar de novo. Eu quero, pelo amor de Deus. Ele invadiu o portão uma vez, né? É. Entrou com o carro e tudo, foi parar na UTI e eu fui junto. Cuidar dele. Era uma loucura, eu nunca me via amando desse jeito. Aí você comprou a passagem... Aí eu comprei a passagem, meu, o triplo do valor, né? É, que em cima da hora o bicho pega, né? Comprei a passagem e fui embora. Na segunda eu cheguei lá, é 20 horas de voo. Na terça ele chegou no mesmo horário. E apareceu lá no hotel. Que loucura.